O que você fez? O que você fez? O que você fez? A gente vai cair! Tá vazando! O que você fez? Onde você quer ir? Foninho de banho! Nossa, agora sim, tem muita boia ali, ameliei mito tubarão, mito tubarão, tô nadando nove horas nesse rio aqui. Falei, fiquem nessa boia porque eu vou buscar socorro. Como é que você vai buscar? Nadei de nove e meia da manhã às cinco da tarde. Não para. Vai subir por aí, né? Você vai subir por aí? Acho que é ali, ó. Você sobe ali, no outro. Vamos no escorregador com a Isabelle? Vamos lá, Romana. Eu vou lá em cima. Você vai nesse? Eu vou nesse aqui, ó. Ó, Amelie. Ó, eu vou nesse aqui, ó. Eu nem sei se pode, mas eu vou, não sei se pode. Não, eu vou no primeiro. Tá com medo? Tem que tomar choque. Choque? Do que? É que coisa que é. É que dá choque. Com medo que tem criança. Vê se tem criança lá. Não, acho que não. Vai, vai. Sua vez. Vem. Vem, eu te ajudo. Vem, ó. Vem, ó. Vem, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui é o outro escorregador. Vem. Não, nem, não. É lá, ó. Tem que subir lá, ó. Vem, isso. Vai. Eu achei que ela ia ter medo, mas não tem necessário. Ai, o pé na minha orelha. Não, eu não vou. Tô ajudando a beber só. Tem que eu puxo teu pé de novo? Vai. Vou puxar seu pé de tubarão. Dá o pé aí. Vira de frente que eu vou puxar só a mão agora. Dá a mão. Dá a mão, eu te salvo. Gonta a bolinha. Você tá bem? Levante. Tá bem? Vou mergulhar. Agora, agora eu vou fazer, vamos fazer competição de natação. Vai. Chega lá primeiro. Vem aqui então, ó. Todo mundo aqui, ó. No três, hein. Um. Dois. Três. Vamos passar? Deixa eu passar o dinheiro aqui, né. Eu vou passar ele aí dentro. Pronto, aí ó. Balança o helicóptero, gente. Balança o helicóptero. Começou, vai. Tá vendo? Se eu pagasse Ela não ia ficar Melhor fazer o teste Porque pagando ela não fica